Olá amigos, nossa conversa hoje é mais um bate-papo para responder as mensagens que estão chegando de mães, diversas mensagens, de mães que tiveram a surpresa dos seus filhos apresentarem sintomas do autismo. E então é muito importante essa conversa para evitar que essas crianças sejam prejudicadas por remédios inadequados. Infelizmente nós estamos com muitos profissionais que não estão conseguindo se atualizar em relação às pesquisas verdadeiras sobre o autismo e o TDAH. E parte dessa não atualização deve-se aos congressos médicos que são promovidos pelos grandes laboratórios farmacêuticos. A partir do momento que os congressos são promovidos pelos grandes laboratórios farmacêuticos, obviamente não vai ter palestra alguma que mostre formas de curar o autismo sem utilização de medicamentos. Óbvio que não. No dia que os medicamentos que estão sendo pesquisados estiverem desenvolvidos, aí medicamento para o autismo vai dar lucro. Aí fala-se do autismo. Por enquanto, o tratamento do autismo ainda tem que ser um tratamento biológico, tem que ser com exame de intolerância alimentar, uma dieta rigorosa sem os componentes que são intolerados pelo organismo do autista e um consumo bastante elevado de probiótico. Só isso. Então não tem nenhum medicamento na história. Então isso não dá lucro. Então não é mostrado. O médico recebe o autista, verifica quais são os sintomas que ele apresenta e verifica esse sintoma é parecido com a esquizofrenia, esse é parecido com isso, é parecido com aquilo, etc. Aí vai prescrevendo remédios para esses sintomas. Só que isso funciona temporariamente no autista e os efeitos colaterais vão prejudicar essa criança para o resto da vida. Infelizmente nós não podemos culpar os médicos. Podemos culpar, sim, os patrocinadores dos congressos de medicina. Porque o médico, ele só pode se atualizar praticamente dos congressos. São poucos os médicos que estão conseguindo entrar na internet e buscar os artigos que estão sendo publicados nas revistas especializadas, ler as revistas especializadas, porque se assim fizessem, já teriam lido todas as comprovações científicas apresentadas, por exemplo, nessas 500 páginas do livro do Dr. William Shaw. Alergia alimentar, exame de dieta. Só comprovações científicas do tratamento biológico com dieta. Também teriam encontrado nas 500 páginas do livro do Dr. Aderbal Sabra, brasileiro, Manual da Alergia Alimentar, em que ele comprova todas as pesquisas relacionadas à utilização de dieta, alergia alimentar, exame de intolerância, dieta. Dr. Aderbal Sabra é pediatra, endocrinologista, nutrólogo e é uma das maiores autoridades do mundo em autismo e TDAH. Ele hoje está na Seis Grã-Rio e mostra claramente que não é para usar remédio para autismo. Não é para usar autismo, é dieta, por enquanto. Mais tarde, quando Karina Gris Oliveira, da Hospital Albert Einstein, tiver já desenvolvido o seu trabalho de cura do autismo, junto com o Muotren, Alisson Muotren, dos Estados Unidos, brasileiro nos Estados Unidos, etc., aí sim nós vamos ter remédio para a cura do autismo. O caminho está lançado, mas vai demorar ainda. O que Karina Gris Oliveira desenvolveu é baseado na epigenética, que é o quê? Karina Gris Oliveira, ela descobriu que o gene TRPC6, quando ele está defeituoso, ele causa uma série de autistas, autismos, e a substância hiperflorina consegue reverter esse processo. Então, é um caminho. Alisson Muotren descobriu outro caminho e assim vai, mas ainda não existe. Então, por enquanto, é exame de tolerância alimentar, dieta. Como fazer dieta? Poxa, é só retirar glúten, caseína, lactose e todos os nutrientes que o exame de tolerância alimentar indicar. A criança vai ficar sem comer aquilo que ela gosta? Não! Hoje nós temos diversos livros de dietas, exatamente sem glúten, sem caseína, sem lactose, sem nada disso, e com coisas saborosíssimas. Aqui em Salvador tem uma nutricionista, que é dona de várias academias ginásticas, que ela faz aniversários de criança com doces, que as crianças não fazem a menor ideia que aquele doce é diferente dos doces normais. Para elas o sabor é o mesmo. Só que os doces que ela faz são doces para autistas. Eles podem comer à vontade. Não tem problema nenhum. Então, gente, vamos procurar um pediatra informado, um endocrinologista bem informado, um nutrólogo bem informado, um nutricionista bem informado, e vamos procurar outros médicos, até que a gente encontre aqueles que, em vez de sair prescrevendo um monte de remédio controlado para o autista, ele realmente faça esses exames para que a gente possa tratar os sintomas, reduzir os sintomas, sem prejudicar a criança com efeitos colaterais de remédios que são completamente desnecessários nesse caso. Ok, gente? Bom, é sempre um prazer responder essas perguntas. Estou aqui com vocês. Eu aguardo os próximos questionamentos. E eu lembro que os livros, os três livros que já estão publicados, eles continuam à venda na nossa instituição, na nossa instituição, para adquiri-los. www.blogspot.com, basta acessar o nosso portal www.blogspot.com.br e clicar na foto com a capa dos livros. A mesma coisa pode ser feita por meio do acesso ao nosso blog, robertoanderson.blogspot.com. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail robertoanderson.com, pelo facebook.com.br e pelo whatsapp, que é mais rápido, mais fácil, hoje todo mundo usa, que é 719-9913-5956. Ok, gente? Vamos então fazer um esforço grande para evitar dar remédios controlados para os nossos autistas, fazer um tratamento rigoroso à base dessa dieta, não deixar vovô e vovó quebrarem a dieta, porque o grande perigo é isso, ficar com o peninho e trazer a balinha, glúteo, estraga tudo, tá? Todo mundo tem que estar consciente de que é bom todos se acostumarem a comer aquela comida que o autista pode comer em uma residência, porque aí fica tudo natural, não parece nada diferente e a gente consegue ter um resultado e o resultado maior é a felicidade do autista sem aqueles sintomas. Ok, gente? Um forte abraço a todos vocês, até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos vocês, até o próximo encontro.